Olá galera, tudo bem? Já está no ar o programa Musical Livre pela TV FIB Bauru. Agora sob o meu comando, eu, Paulinho Carioca, estarei trazendo pra vocês o melhor da música da nossa região. E hoje eu recebo no primeiro programa meu amigo Daniel Sesse, que vai trazer um pouquinho da sua carreira, da sua história, da sua trajetória pra gente aqui no Musical Livre. De volta então aqui com a primeira entrevista, esse primeiro programa, Musical Livre apresentado por mim. Hoje comigo o Daniel Sesse, tudo bem Daniel? Tudo bom, tudo em ordem. Legal, vai falar um pouquinho da sua carreira, das suas pretensões aí no mundo da música. Vamos começar aqui. Daniel, você tem 24 anos, é isso? 24 anos. 24 anos. Você é de Bauru? Me fala aí. Eu sou nascido em São Paulo, mas fui criado no interior, né? Interior aqui em Bauru, Araraquara também, a infância, a adolescência. E já estou aqui, dessa vez que eu estou morando em Bauru, acho que já há 12, 11 ou 12 anos por aí. Ah, tá, legal. E você começou na música aqui em Bauru? Tocar profissionalmente em Bauru. Já faz acho que dois anos e meio, mais ou menos, que eu estou, que eu parei tudo pra tentar viver da música. Exclusivamente dela, né? Legal. E está conseguindo viver da música em Bauru e na região? Tá, tá. Estamos aí. Estamos vivendo da música. E está legal, está bacana. Já consegui conhecer bastante gente bacana. Bastante casa legal que eu fui tocar. Bastante... Tem uma galera que acompanha, que gosta do som, né? Então, estou feliz. Estou feliz onde estou. Legal. E como é que você começou a sua iniciação na música? Como rolou isso aí? Você começou a aprender com alguém, parente? Como foi isso aí? Então, eu sou... não tenho muita... muito orgulho de dizer, mas eu sou autodidata, né? O pouco que eu sei ao tocar e cantar, assim, eu aprendi com a internet, com... na época, nos anos 2000, anos 90, talvez, quando eu ganhei meu primeiro violão, eu tinha 11 anos, e aí tinha... toda molecada aos 11, 12 anos tem aquela febre de ter... Ai, violão, ganha de Natal, não sei o quê. Eu ganho meu de Natal, meu primeiro violão. E aí a gente comprava as revistinhas na banca de revista, né? Com a posição dos acordes e tal, e aí a gente... Eu sempre escutei, sempre fui motivado em casa, estimulado a ouvir música, assim. A minha mãe, ela gosta demais de música, a gente gosta de estilo de música, e a gente... E ela, desde que eu era pequeno, tem uma passagem que minha mãe que fala, né? Conta que ela me colocava, se eu não me engano, bebezinho no meio da cama, assim, com bastante travesseiro em volta, pra eu não cair, né? E ficava dançando em volta com música alta e tal, e eu já ficava acompanhando, olhando ela. Então, desde muito moleque, assim, ouvindo sempre de tudo, assim. Então, eu fui pegando gosto, né? Pela arte em geral, eu gosto muito de teatro, apesar de não frequentar muito, mas atuação, cinema, tudo que envolve arte, assim, circo, eu acho... me encanta, assim, então... E aí minha mãe sempre foi muito afinada, né? Pra cantar. Minha avó também em casa, assim, eu ouvi ela cantar, então, acho que isso acabou ajudando... Sua mãe já me falou sobre isso, que canta e tal, até agora eu não vi ainda, tá me devendo lá. Minha mãe, eu tenho vontade, eu tenho vontade de colocar ela pra cantar uma vez ou outra, aí, porque ela é bacana, assim. Legal. Então, acho que isso ajudou, né? Ajudou... o meu ouvido foi sendo treinado já desde muito cedo, os primeiros anos de vida. Bacana. E ela sendo afinada, o ritmo e tal, aí foi... Já tinha, veio pra música, né? Pro meio artístico e tal. Aí, apesar de dentro da minha família ninguém trabalhar com isso, assim, né? Não exclusivamente com isso, só eu tive coragem, só de... Mas tem músicos na família, né? Primos, os meus tios na época de escola, fanfarra, né? Então, tocava instrumento de sopro, instrumento, né? Caixinha e tal. Minha mãe tocava prato. Ah, é? Então, todo mundo se arriscava a brincar um pouquinho, assim. Que bacana, que bacana. E quais são as suas influências na música? O que você costuma ouvir? A gente estava conversando ali fora sobre o que a gente não ouve, né? Que eu também sou músico. Então, a gente estava conversando ali fora do que a gente ouve fora dos palcos, né? Na nossa casa, no nosso dia a dia. O que você costuma ouvir? Quais são as suas influências e tal? Então, em relação a... É até um pouco polêmico essa história de estilo musical, assim, né? Eu prefiro até, às vezes, ficar na minha por conta que eu gosto de tudo. Foi o que eu comentei com o Paulinho há pouco. Eu escuto a música, se me agradar, eu achar bacana, eu baixo, eu ouço, eu paro pra ouvir e tal. Ultimamente, o que eu mais tenho ouvido é música pop internacional. É o que eu mais gosto, assim, de ouvir. As influências, quando a gente fala de influência, na minha cabeça é um pouco... Se passa muita coisa, assim. Porque muita coisa me influencia, né? Muita coisa me inspira. Mesmo quando eu ouço você tocar, eu ouço outros músicos de Bauru que eu gosto. Obrigado. É, bacana, bacana. Procurem o show aí do Paulinho, pela noite bauruense, que é bacana. Então, é... Mas, por exemplo, nos anos 90 eu ouvia pagode, eu ouvia samba, eu ouvia pop, né? Eu costumo dizer que nos anos 90, anos 2000, no Brasil, pelo menos, assim, tanto na rádio, a gente ouvia mais, era mais diversidade, assim. Tinha mais diversidade de estilos, de tipos de música, né? Eu lembro, pessoal, tem muita gente que mete a boca em sertanejo universitário, né? Fala mal e tal. A única coisa que, às vezes, eu acho que me incomoda um pouco, assim, é o fato de só ter isso, entendeu? Eu lembro de... Ficou muito maçante, né? Então, eu acho que... Não sei se é porque agora eu sou músico também, a gente fica preocupado em espaço pra gente trabalhar. Como eu não faço sertanejo universitário, não tem no meu repertório, apesar de gostar de algumas bandas, de alguns artistas, tem bastante coisa legal, eu... Às vezes a gente fica preocupado. Você vai, às vezes, numa festa do peão, por exemplo, uma feira de exposição, né? Antigamente, você via, sei lá, Skank, Jota Quest, Ivete Sangalo, o Grupo Revelação. Então, tinha pagode samba, tinha pop, tinha xé, tinha rock, Jota Quest, entendeu? Tinha bastante coisa bacana. Hoje, você vai de... É só dupla, sertaneja. Concordo com você. Eu tenho visto isso também... Entendeu? Nas feiras agropecuárias, a gente vê, né? Muito maçante. Não que... Não seja bom, né? Não, tem muita coisa boa. Tem, sim, muita coisa boa. Eu mesmo, às vezes, paro pra ouvir uma coisa ou outra. Jorge Matheus eu gosto bastante. Tem coisas que eu ouço e falo, caramba, que música bonita e tal, né? Mas o que me... Tem um artista que eu acho que eu gostaria muito de seguir a linha, só que da gringa, que é o Jason Brass, né? Já ouvi falar muito dele. Cara, é... Já ouvi alguma coisa dele também. Bem legal. É muito legal. Eu escuto, assim, a discografia dele inteira, assim, de cabo a rabo. Eu gosto muito do timbre de voz, a maneira como ele cria não só o instrumental, os arranjos, as letras e tal. Eu acho que no Brasil, se eu fosse criar um tipo de som, e às vezes as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas acho que o que eu gostaria mais de seguir, assim, sendo brasileiro, né? Sendo um artista brasileiro, seria o Seu Jorge, que eu acho que ele tem essa mistura de pop com samba, com... Swing, que é dele também, né? É, essa swingueira. Swing massa pra caramba, que eu acho que é só nosso. Swing brasileiro não tem igual. Swing do Seu Jorge é um swing brasileiro. Que lembra, talvez tenha influência de soul funk, né? Aquela coisa daquela guitarra. Eu acho bacana. Eu acho que seria uma saída pra eu conseguir fazer o que eu escuto na gringa, mas sendo brasileiro, assim, sabe? E algo diferente, algo que o Seu Jorge criou que... É um estilo só dele, né? É um estilo só dele e decolou, né? É muito bacana. Quando você ouve, você sabe que é o Seu Jorge, você fala... Sim, é muito... É muito característico, né? Característico, uma coisa única. Singular, é. Isso, é muito bacana. O Seu Jorge é um cara que eu admiro muito também. E você toca alguma coisa do Seu Jorge nos seus shows? Como é que é? Então, tem, tem sim. Tem uma coisa ou outra que eu gosto de fazer, assim. Mas como eu faço só voz e violão, né? Às vezes é mais complicado. Apesar de eu me considerar mais cantor e vocalista do que instrumentista e violonista, né? Pô, você toca bem, cara. Então. Mas eu gosto, às vezes, de fazer... Eu tenho uma dele, uma ou outra dele, assim, que eu faço. Legal. Vamos de música? Vamos de música. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. It's nothing but a song without no rhyme. Da-da-da-da, na-da-da-da-da-no Da-da-da-da, na-da-da-da-no Devore myself of compromise Selfishly lie Give him bad advice Surrender to me once again You're trying to find a boy inside a man You ask me why We so forget our lives beneath the sky Da-da-da-da, na-da-da-da-no Da-da-da-da-da, na-da-da-da-da-no Maybe we're losing our reason in our silly fights Maybe this time it seemed right I wanna tell you about the day we first met How I feel when you hold me tight And I'll ever change my life Da-da-da-da, na-da-da-da-no Na-da-da-da, na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da aí sempre afinada um timbre que eu gosto muito o timbre do Daniel, pra mim é único também, curto pra caramba o seu timbre a voz de moça já havia falado do teu timbre pra algumas pessoas, pro Lê nosso batera Lê, um beijo pra você Lê fico feliz, fico feliz já havia falado pra ele e pra outras pessoas também do seu timbre, acho legal pra caramba legal, fico feliz, fico contente vindo de músico vale mais bacana, bacana, essa música é do Tiago York, é isso? Tiago York, é outro cara que eu tenho que eu gosto bastante, assim, que me serve muito de influência, você ouve bastante eu ouço bastante, eu não conheço muita coisa como do Jason Razzle, do Ed Sheeran, que são outros que é outro artista que eu gosto muito mas ele tem bastante coisa, cara, e é outra linha que eu seguiria, assim, por ser brasileiro e essa música é dele, quer dizer, ele é brasileiro, se eu não me engano, ele foi criado ele é brasileiro, cara ele é brasileiro caramba e ele foi criado, se eu não me engano, até os 4, 7 anos de idade na gringa então ele foi alfabetizado no inglês e no português alguma coisa assim, que eu não falar besteira não vou confirmar nada mas se eu não me engano, essa música que eu toquei dele foi a primeira que estourou assim, foi pra novela e tal e aí ele compõe em português também e eu já vi repertório dele fazendo cover na internet e são músicas que eu faço também então acho que é bem parecido ali o trabalho bacana é o teu espelho também? também, também, serve também gosto bastante legal e deixa eu te perguntar já teve alguma história interessante, algum show teu, alguma história estranha? cara o que me vem à mente agora uma vez eu passei muito mal eu lembro que eu tinha eu tava com a semana uma semana lotada assim ainda bem, né? de trabalho de trabalho assim, pra tocar em bastante lugar o primeiro lugar que eu toquei aqui em Bauru foi ali na quadra 10 da Getúlio Vargas onde hoje é o Dona Maria que eu gosto pra caramba da galera lá toda o Gilson todo mundo lá, muito bacana eu me sinto muito em casa lá então eu lembro que uma vez eu tava tocando lá e o bar tava lotado a gente reza pra que o lugar seja lotado pra bastante gente ouvir a gente, né? eu lembro que eu acordei no dia era... eu acordei, sei lá meio dia, 10 da manhã e eu ia tocar na noite, né? a noite e eu acordei muito mal, assim acho que eu tava com febre eu não sei que trem que me deu que eu fiquei... acordei ruim pra caramba, assim e aí a gente... e eu tentando... deve ser emoção isso aí talvez que eu... você sabe que eu suro muito, transpiro de... não por tá calor, mas de nervoso, assim quando a casa tá lotada dá o frio na barriga ainda? ah, dá, né? toda... eu tô com muito frio na barriga agora, inclusive mas então aí a gente... eu tentando ligar pra uma galera não sei se eu te liguei no dia também mas pra tentar alguém pra me substituir pra não deixar o bar sem ninguém, né? porque acho que era uma sexta, um sábado que a gente esperava uma galera e aí eu desesperado ligando pra um, ligando pra outro e todo mundo trabalhando, assim ainda bem que tava todo mundo com... a gente torce pelos amigos, né? mas eu desesperado e até a última hora, assim uma hora antes do show de eu tocar eu ligando e nada e eu não podia deixar o pessoal na mão falei, ah, vamos ver o que acontece, né? vamos ver o que que rola e eu fui, cara nossa, mas tava péssimo, né? porque sem saúde a voz não sai a mesma coisa a voz não... você não consegue impostar a voz direito, né? não consegue... não tem a mesma desenvoltura não, não e eu tava péssimo eu já tava suando de pingar, assim nos 15 primeiros minutos, assim e eu não tava aguentando e aí eu comecei a pensar a maquinar falei, poxa vida eu não queria deixar o pessoal na mão a casa tá lotada mas ao mesmo tempo se eu continuar assim talvez eu piore eu tenho mais datas pra fazer então acho que melhor eu tentar hoje não fazer, né? ou parar por aqui pra cuidar de mim pra amanhã eu tá melhor e no outro dia e foi o que eu fiz deu 40 minutos de show eu pedi intervalo pra galera aí fui falar com o proprietário falei, Gilção pelo amor de Deus, cara eu tô passando mal peço desculpa, mas me libera aí não vou conseguir continuar, cara que eu tava, sei lá eu nunca desmaiei na vida, né? não sei se eu ia desmaiei um pouco de exagero mas sei lá tava ruim e até porque esse lance de a gente não consegue segurar, né? o músico ele não consegue esconder a emoção através da música passa pro público isso aí não tem como você controlar isso por mais que você esteja mal fica feio o negócio forçado, né? você tá ali pra a pessoa paga às vezes o covércio você tá ali pra caprichar você se preocupa com o som às vezes até com a roupa que você tá vestido e vai fazer um trabalho e aí eu e é natural também aí eu fui depois pedi desculpa aí a galera inteira me aplaudiu o bar inteiro é tipo com dó sabe assim mas mas legal vamos de música? vamos de música vamos lá Daniel Cessi tchau 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 Música 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 Oh, sucesso aí! Já tem pretensão para gravar essa música aí? Tenho, quero entrar em estúdio e conseguir trabalhar nela certinho, fazer toda uma produção. Esperamos que dê certo. Conte comigo se eu puder ajudar em alguma coisa aí. Opa, estaremos aí. Será um prazer, será um prazer. Legal. Vamos falar um pouquinho da sua agenda, das casas onde você se apresenta. Legal, legal. Então, hoje, atualmente, eu tenho feito bastante no Grão 3, no Lokma, no Marchante, que eu não conhecia, é um restaurante bem bacana também. Nossa, eu conheci, tive a oportunidade de passar lá também. É bem legal. É que tem alguns bares, agora você me pegou assim de surpresa, tem bares que já fecharam também, por aí. Ah tá, você me disse lá fora que tá fazendo em Pirajuí, é isso? Pirajuí eu faço, já fiz em agudos. E o trabalho é mais solo, tem alguma banda que te acompanha? Então, cara, devido às circunstâncias aí, no decorrer dos anos, eu fui ficando cada vez mais sozinho, assim. Mais sozinho. É o que eu mais tenho gostado de fazer, assim. A ideia é montar uma banda pra te acompanhar? Eu tenho um trio. Um trio, assim, que sou eu, mas somos um trio, né? O Vitor Napoleão e o Marcelo Tosta. Teclado, o meu trio não tem baixo. Não que eu sinta falta, né? Não que eu acho que não precise. Mas até por conta do repertório que eu faço, eu sentia falta do timbre, do piano ali, né? Do teclado e dos sintetizadores e tal. E aí, até por conta de custo mesmo, pra poder fazer um pacote mais reduzido, assim. Então, eu tive que abrir mão do baixo pra colocar o teclado e pra ainda continuar sendo um trio. Legal. E os dois músicos parceiros meus, inclusive, o Vitor Napoleão é quem produziu Domingo, que tá lá no YouTube também. E que vai entrar comigo nos próximos projetos aí, pra produção de música cover pro YouTube e as músicas minhas também. Domingo tá no canal? Você tem o canal no YouTube? Domingo, bem-vindo. Como é que chama o seu canal no YouTube? Daniel Sesse. Daniel Sesse. Procurem lá que eu tenho cada vez mais agora alimentado o canal. E o que eu mais tenho feito é o solo mesmo, voz e violão. Até porque eu gosto, assim. É muito complicado você trabalhar com outros músicos, por conta dos timbres, equalização. Às vezes, o local não ajuda. E, às vezes, você ouvindo um voz e violão, você consegue ouvir o timbre do violão, da voz, assim. O som mais limpo, assim. Às vezes, com bateria baixo, tem que ter um cuidado mais. Que, às vezes, na correria. Ou você não consegue achar uns músicos que te acompanham, assim. Que ensaiam, que faz... Que quer trabalhar com isso. Então, eu fui cada vez mais... Que quer realmente trabalhar, né? É, então. E aí, eu fui ficando cada vez mais sozinho. É tudo mais fácil, sabe? Eu vou tirar uma música. Eu mesmo tiro. Eu estudo. Não preciso ficar... Ó, tira essa música aqui. Já tirou? Sabe? Tem que ficar cobrando o pessoal. E aí, o que eu mais tenho feito é a voz e violão. Mas eu tenho o trio também, que a gente tem feito esporadicamente. Legal, Daniel. Vamos falar aí do seu contato. Você tá no Facebook, tá no YouTube. Me diga aí. Estamos aí nas redes sociais. Eu acho que é a forma mais fácil de encontrar meu trabalho e acompanhar aí onde eu estiver tocando, né? Então, Facebook, Twitter. Tem o SoundCloud também, que é... Nome chato, né? De falar. Mas, estamos lá. Tem... Lá é bacana porque é um site onde eu consigo hospedar as músicas que eu gravo em casa, os covers e tal. Tem também o YouTube, que acho que é onde eu tô... Quero cada vez mais estar presente lá. Então, Daniel Cessi, C-E-C-C-C-I. Poxa vida. Só aí um detalhe que... É um nome meio xarope. É, a galera tem que se apegar. C-E-C-C-C-I. C-E-C-C-I. C-E-C-C-I. Mas procurem lá. Será um prazer recebê-los nas redes sociais também. Diferenciado, né? Cessi. É, o Instagram também. Arroba Cessi Daniel. Lá tá o contrário só. Mas, estamos por lá também. Legal. Esses são os contatos aí do Daniel Cessi. Muito obrigado, Daniel Cessi, pela presença no meu primeiro programa aqui. É um prazer. Uma honra te receber. Prazer meu. Prazer meu. Agradecer a galera da TV FIB e você pelo convite. Fiquei bastante contente e lisonjeado. Legal. Valeu. Obrigado. Dizem que eu sou bastante fã do seu trabalho também. Curto pra caramba. Fico feliz. Fico bastante feliz. Bacana. Desde já gostaria de agradecer as empresas que me apoiam. A Beauty Hair Center. Ovisu Store. Just Wear. Casa do Biscoito. E Planeta das Essências. Meu brother Bebeto. Muito obrigado pelo apoio. E agora vamos ouvir a última canção. Meu amigo Daniel Cessi. Apresentando pra gente. Muito obrigado, Daniel. Manda aí. 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 Manda aí.